E aí pessoal, agora a gente vai comentar quanto custa afinal viajar para o Fernando de Noronha essa viagem dos sonhos da maior parte dos brasileiros mas será que é um destino viável, será que é mais caro ou menos caro do que você está imaginando então a gente vai comentar para vocês nesse vídeo todos os nossos gastos Quanto custou o chapéu? Espera aí Claro que essas informações vão variar da época que você vai doando para Fernando de Noronha então já fica com esse adendo aí mas eu vou tirar o chapéu porque está tampando meu lindo roxinho Ele vai tirar o chapéu para Fernando de Noronha, gente Ah, tirou? Não, Fernando é maravilhoso é uma viagem que a gente sempre quis fazer realmente era uma viagem dos sonhos e vale super a pena conhecer a gente falou sobre se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário é importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um joinha aqui nesse vídeo a gente demora muito para voltar para a Fernando porque é caro passagem aérea é caro Fala lá, Fábio, dá uma estimativa, fala para a gente só para começar a brincadeira passagem aérea pode variar de quanto a quanto? passagem aérea pode custar até dois mil reais só partindo aqui de São Paulo, né? eu acho que vai mais do que mais mas ultimamente as passagens estão meio loucas mas a última vez que a gente pesquisou a gente, na verdade quando a gente fez a nossa viagem a gente gastou mil reais a partir de Recife, né? que é o principal ponto de embarque, né? então mesmo que você compre a passagem de qualquer outro destino do Brasil você vai ter que fazer em escala ou em Recife ou em Natal não tem voo direto? não tem voo direto para Fernando de Noronha certeza? certeza absoluta olha a não ser que você tenha o jatinho não, eu espero espero vocês no comentário vindo gongando e dando essas informações eu acho que tem direto, mas eu não vou ficar contrariando e aí, vamos lá hospedagem onde ficar? quantos dias? qual tipo de hospedagem? não, antes de falar de hospedagem tem uma coisa bem interessante que não é legal, mas é interessante você tem uma taxa de permanência na ilha fala aí um pouquinho, Fábio, sobre o assunto isso, logo que você chega no aeroporto de Fernando de Noronha é preciso pagar uma taxa por dia de permanência então, hoje, essa taxa varia muito mas a última vez que a gente olhou ela estava por volta de 73 reais por dia de permanência se eu estiver falando errado, vai aparecer o valor correto aqui embaixo quanto mais dias você fica, esse valor vai diminuindo um pouquinho mas não é muito mas não é muito então, essa aí já é uma base para você calcular de acordo com a quantidade de dias que você vai ficar lá quanto que você vai gastar só de pôr os pés lá em Fernando de Noronha mesmo já tem essa taxa inicial e logo na chegada a gente tem aquele choque, né? da taxa da preservação ambiental 70 reais por dia e você pode permanecer no máximo 30 dias na ilha e a gente vai ficar 7 dias então foi quase 900 reais aí os dois em despesa, mas vale a pena, né? e tem uma outra taxa também que na verdade é o valor do ingresso do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha que ele dá acesso a maior parte das praias as praias mais bonitas, né? de Fernando de Noronha como a Bahia do Sancho, Bahia dos Porcos a Praia do Sul Oeste as trilhas as trilhas então para você entrar nessas praias você precisa pagar uma taxa, né? a taxa do Parque Nacional e fazer uma carteirinha e custa por volta de 100 reais essa carteirinha para brasileiros estrangeiros pagam mais caro pagam o dobro do valor então essa carteirinha você faz logo que você chega lá na ilha é bem fácil de fazer bom, agora a gente chegou aqui no Pique Sancho que é o ponto de apoio aqui do Parque Nacional a primeira vez que a gente usou a nossa carteirinha é mostra assim ela de frente que é bonitinha também e da outra vez que a gente tinha vindo não existia essa estrutura uma estrutura super legal tem sanitário, guarda-volume, chuveiro, lanchonete, lojinha e o guarda-volume já falei desculpa o guarda-volume é pago, né? 10 reais 10 reais você pode fazer mesmo eles chamam de Piques que é o ponto de informação e controle posto de informação e controle que tem alguns lá tem na Baía do Sancho tem na... Baía dos Porcos não tem é, na Baía dos Porcos não tem tem na Praia do Sueste então se você chegar lá você pode fazer a carteirinha na hora ou também no centro ou mesmo na sede do Projeto Tamar você consegue fazer a carteirinha e vamos lá, hospedagem, onde ficar? e o valor aproximado que você gasta na hospedagem? é essa última vez que a gente foi para o Fernando de Noronha a gente ficou na casa de uma família que é um tipo de hospedagem que tem lá em Fernando de Noronha então eles... desde a primeira vez que eu fui para lá tem essa opção eles abrem a casa deles, né? com alguns quartos adicionais para você ficar hospedado então você tem um quarto com banheiro privativo a gente vai ficar aqui hospedado na Avenida do Atalaia é uma residência, né? e... mas é super... muito charmoso o pessoal é muito simpático e você usa a estrutura da casa, a cozinha, a sala e tal mas você tem a sua dependência ali privativa o serviço é como se fosse realmente uma pousada e eu não senti na verdade a diferença de uma pousada para esse esquema não senti e o preço a gente pagou cerca de 400 reais a diária e foi naquele bairro que eu não sei o nome mas é perto da Vila dos Remédios então a Vila dos Remédios é a principal referência que você tem ali para se localizar então a maior parte das pousadas fica ali perto então tem a Vila dos Trinta que também tem bastante opção de hospedagem tem esses bairros Floresta Nova e Velha Floresta que também tem algumas opções então são as principais hospedagens aí se você quiser ficar no hostel você vai pagar por volta de 200 reais num quarto compartilhado os gastos são, como vocês podem ver o preço de hospedagem é um pouco mais caro do que no restante do Brasil então a hospedagem que a gente ficou era bem legal mas era uma hospedagem simples que em qualquer outro lugar a gente pagaria cerca de 200 no máximo 300 reais lá em Fernando de Noronha a gente pagou 400 reais locomoção pra se locomover lá em Fernando de Noronha a gente usou muito o transporte coletivo tem um ônibus que circula de meia e meia hora ele custa 3 reais a passagem 3 e 10 e é bem tranquilo né pra se locomover por lá fora um pouco a demora as vezes atrasa um pouquinho vocês podem ver a opção bem confortável aqui de locomoção em Fernando de Noronha ele é quase inexistente é quase um mito ele aparece de meia e meia hora tem muita gente que aluga um bug lá né mas o aluguel do bug eu acho bem caro ele custa cerca de 290, 300 reais sem contar que a gasolina lá em Fernando de Noronha também é mais cara então se você for colocar na ponta do lápis na verdade lá também tem táxi né não tem Uber e tal mas tem táxi o táxi em geral a corrida custa de 30 40 reais mais ou menos uma corrida então se você for ver na verdade de táxi você consegue economizar mais do que se você alugar um bug então com 10 corridas de táxi você paga uma diária do aluguel de um bug então apesar de ser legal e tal você vai ficar dirigindo bug e tal mas o preço acaba saindo mais caro do que se você andar de táxi na ilha alimentação? só tá fazendo os tópicos aí ele falou pra eu ser sucinto a alimentação também é um pouco mais cara assim na verdade a alimentação eu acho bem cara bem cara se você jogar um padrão assim no Brasil de 50 reais um preço de uma refeição num restaurante ok aqui lá é PF lá 50 reais você paga só um PF não, minto a gente pagou um PF lá 20 reais lá no Porto fica essa dica lá no Porto Santo Antônio tem umas barraquinhas na praia que cobram 25 reais o PF valor bem ok mas no centro assim você paga uma média de 70 reais ou 80 reais não é pra dividir não é um prato individual aí pra você jantar num restaurante legal lá no Fernando de Noronha agora tem vários restaurantes charmosos eu tô aqui no Cacimba que fica aqui em frente à pracinha principal aqui da Vila dos Remédios mas tem várias opções aqui pra vocês conhecerem o quilo lá acho que tava 90 reais tem um restaurante por quilo lá que a gente ia bastante mas também só comida de passarinho assim a gente pegava só um pouquinho aproveitamos pra fazer dieta mergulhos você sabe? o preço do mergulho se não me engano tá saindo 500 reais e os passeios lá eles custam em média 140 o Ilha Tour né é o Ilha Tour tem o Ilha Tour pra você fazer tem o passeio de barco né então esses passeios custam a gente fez Canoa Havaiana Canoa Havaiana todos esses custam em média 150 reais por pessoa se você pagar em dinheiro eles dão desconto então leva dinheiro lá pra Fernandes de Noronha porque é difícil de tirar dinheiro lá tem pouco caixa eletrônico às vezes não tem dinheiro no caixa eletrônico então vá prevenido eles aceitam pagamento em cartão na maior parte dos lugares mas eles costumam dar esse desconto se você paga em dinheiro então se puder leve dinheiro que vai conseguir uns precinhos mais legais e também tem as trilhas né tem algumas trilhas que você pode agendar no Projeto Tamar e essas trilhas custam as trilhas guiadas custam também 150 reais mas tem algumas outras trilhas que você não que você pode fazer de forma independente são marcadas como nós fizemos é a gente fez a trilha dos Abreus é uma trilha legal e tal mas tudo tem que agendar antes tudo você tem que agendar com antecedência mesmo que você não seja uma trilha guiada mas você agenda e não tem que pagar nada porque afinal você já pagou a carteirinha do Parque Nacional uma dica pra você que quer economizar nós ficamos nadando na região do Porto foi uma região que a gente viu bastante marinha é super tranquilo a gente viu tartaruga, raia, tubarões e foi super gostoso né a gente não gastou nada não gastamos nada e tem um barco naufragado lá para vocês também estarem pesquisando e nadando e tirando suas fotos é, então tem várias praias que você pode ou ir caminhando ou ir de ônibus né então você gasta realmente só o valor da condução e você pode curtir a praia lá à vontade tem lugares incríveis para ver o pôr do sol e no final das contas o nosso gasto geral lá em Fernando de Noronha por um período de 7 dias foi na faixa de 5 mil e 5.500 reais então pode ficar assustado um pouquinho com o valor mas também a gente colocou passagem aérea hospedagem e alguns passeios que a gente fez né então realmente não é um destino entre os mais baratos lógico do Brasil que afinal Fernando de Noronha considera um dos destinos mais cobiçados entre os brasileiros mas também não é nada assim tão exorbitante né então se você tem esse sonho né de conhecer esse paraíso que é Fernando de Noronha e é maravilhoso, vale super a pena é, se planeja direitinho que vale muito a pena conhecer toma cuidado com os meses de chuva vai dar aí um spoiler ou vai mandar o pessoal pro blog? tem os meses de chuva lá evita, porque você ir pra um paraíso desse chovendo gastar e pegar um tempo ruim que em geral é o período que vai de março até julho mais ou menos são meses um pouco chuvosos e também tem a pegadinha do verão lá que o verão você pode imaginar não é época de chuva mas também tem um problema que é o swell o swell são as ondas né que vem de outros lugares então os surfistas adoram mas pra gente que gosta de fazer snorkeling o mar fica muito mexido e a visibilidade fica prejudicada então os meses de verão também não são muito indicados o que sobrou no final foi meses de agosto até outubro, novembro são os melhores meses pra ir lá pra Fernando de Noronha e eu espero que a gente tenha ajudado vocês com esse vídeo se a gente ajudou com esse ou se vocês acompanham o nosso trabalho não deixem de dar um joinha nesse vídeo deixa um comentário falando pra gente o que vocês acharam inscreva-se no canal, ative o sininho se vocês tem alguma dúvida adicional sobre algum custo dessa viagem a gente vai ter o maior prazer de responder e interagir com vocês um beijo brigadão gente